E neste domingo, aqui na tela da TV Paranaíba, afiliada à Rede Record, tem esquenta da Superliga Nacional de Vôlei. E é no TV Praia. O Banana Boat Praia Clube realizou um amistoso com o Brasília Vôlei. E você vai conferir tudo isso e muito mais neste domingo, às 10h45 da manhã. Não perca e eu te espero. Obrigado.